Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje esse vídeo vai para o nono ano, nós vamos continuar falando sobre o Brasil. A gente vai entrar agora na era Vargas, vamos falar um pouquinho do governo Vargas. Bom, eu acho que vocês lembram que o Vargas ele toma o poder do Júlio Prestes, né? Ele vai lá e impede a posse do Júlio Prestes, ele sai do Rio Grande do Sul e vai até o Rio de Janeiro de trem e o resto dos seus apoiadores do seu partido vão a cavalo até o Rio de Janeiro para tomar o poder do Júlio Prestes e consegue. Essa primeira fase do governo Vargas é chamada, e foi chamada por ele também, de governo provisório. Essa primeira fase era um governo provisório porque o Vargas afirmava que ele iria ficar no poder até o momento da Constituição ficar pronta, que ele sairia logo do poder assim que essa Constituição ficasse pronta e tivessem eleições diretas, que o voto fosse secreto, universal e que a elite cafeicultura não tivesse mais no poder sob controle das eleições, né? Ele queria eleições que fossem consideradas no período justas. E aí, nessa primeira fase do governo, que vai de 30 até 34, ele vai começar a pagar, vamos dizer assim, as dívidas com seus apoiadores do golpe, né? Da... que eles chamam de revolução, mas foi o golpe de 30, a revolução de 30, no qual ele tirou o poder do presidente eleito, Júlio Prestes. Primeiro, vocês lembram que as oligarquias dissidentes apoiaram Vargas. Com qual objetivo? Eles queriam participar do governo, eles queriam que houvessem mudanças políticas profundas, eles queriam também que a elite cafeicultura não se envolvesse mais na política da forma como eles estavam envolvidos, né? Até o momento. A burguesia industrial queria ampliar a industrialização, no... queria investimentos do governo federal para a industrialização e o Vargas estava prometendo que ia fazer com que todos esses pedidos fossem realizados durante o seu governo. As classes médias urbanas e os tenentes queriam o fim da corrupção, queriam um governo moderno com participação política, né? independente da política externa e da economia externa de outros países. Os operários queiram mudanças de fato que melhorassem as condições de trabalho deles, mudanças nas suas vidas, na sua condição de vida, na sua realidade. E o Vargas, ele vai lembrar disso durante o seu governo. Então, no seu período de governo, ele vai pagar essas dívidas, vamos dizer assim, aos apoiadores do golpe da Revolução de 30. Gente, eu chamo de golpe ou Revolução de 30, as duas formas estão certas, tá? É Revolução, como eu falei, por conta das mudanças, mas dessa mudança de elites no poder. A gente pode falar até assim que acho que fica melhor, mas o nome do período é chamado de Revolução de 30. Então, nessa primeira fase, no governo provisório do Vargas, que vai de 30 até 34, vão ter participações sociais grandes e representativas, como vai ser o caso da Frente Negra Brasileira, que vai se fundar, né, se criar em 1930. Eles vão representar a luta da população afro-brasileira para reconhecimento, né, de direitos políticos iguais, entre brancos e negros. A sua luta política defendia também o fim da discriminação, da violência, que juridicamente a população negra fosse considerada igual à branca, que eles tivessem também um suporte do governo federal, um suporte social, né, médico, profissional, intelectual, educacional para a população afro-brasileira. Então, eles vão ter o apoio do governo, aliás, o Vargas vai até receber os representantes da FNB, Frente Negra Brasileira, lá no Palácio, no Rio de Janeiro. Aí, o Vargas, ele vai, como eu falei, pagar suas dívidas e vai começar uma série de transformações políticas e sociais no Brasil. Primeiro, ele vai criar o Ministério do Trabalho, isso muito agradava os operários, né, Ministério do Trabalho que vai cuidar, né, das questões trabalhistas no nosso país, legislação trabalhista, todas as regras que as empresas tinham que seguir, que os operários teriam que seguir, que os trabalhadores no Brasil. Vai, com o Ministério do Trabalho, promulgar leis trabalhistas, então, aquelas leis que a gente conhece muito bem e que nos agradam muito, vão ser criadas durante esse período, o trabalho de 8 horas, né, o horário de trabalho de 8 horas, descanso semanal remunerado, férias, as mulheres vão ter direito aos mesmos salários do que os homens, vai ter uma regulamentação do trabalho de menores de idade, vai ter o direito à aposentadoria. Todos esses direitos, todas essas garantias de proteção ao trabalhador, vão ser criadas durante essa primeira fase do governo Vargas, né, durante o governo provisório. Por que que é importante falar isso? O Vargas vai incentivar essas mudanças, porém, óbvio, ele está sendo pressionado por vários grupos e entidades a fazer essas mudanças, a criar o Ministério do Trabalho, né, a gente vinha desde 17 com uma série de greves e movimentos sindicais no Brasil. Então, o Vargas não está dando de presente nenhum direito para a população trabalhadora, né, para os trabalhadores brasileiros. Não era isso. Ele estava, na verdade, colocando em prática uma reivindicação antiga dos trabalhadores. Por que eu estou falando isso? O Vargas, ele vai ser considerado o pai dos pobres no Brasil. Ele vai ser chamado de pai dos pobres. Ele vai ter um apoio popular muito, muito grande por conta dessas leis trabalhistas. Então, é legal a gente lembrar que não foi nenhum benefício dado pelo Vargas à população, mas foi, sim, uma reivindicação da população que foi ouvida pelo Vargas, né, que foi colocada em prática porque o Vargas era um populista, ele queria apoio popular para governar. Ele vai decretar nessa nova organização política do país o voto secreto e vai garantir o voto feminino. Então, é durante o período do governo provisório que as mulheres vão conquistar o direito de votar, tá? E, em 1932, os paulistas tentam tomar de volta o poder, tirar o Vargas do poder e fazem uma revolução aqui em São Paulo, que vai ser chamada de Revolução Constitucionalista de 1932. Qual era o objetivo da revolução? Eles queriam apressar o Vargas a colocar, fazer logo a Constituição, a fazer uma Assembleia Constituinte. O Vargas, ele tomou o poder em 1930. Ele prometeu que ele faria eleições diretas, que teriam eleições diretas, que a população escolheria o presidente, quando a Constituição ficasse pronta. E já era 1932 e a Constituição ainda não estava pronta. O que vai acontecer? O Vargas vai enrolar, né, vai demorar ainda para fazer essa Constituição e os paulistas vão se revoltar e fazem a Revolução Constitucionalista de 1932 com o objetivo de forçar o Vargas a ou deixar o poder ou fazer a Constituição. Aí, as tropas do governo federal vencem as tropas dos paulistas. É uma revolução que São Paulo perde. Mesmo assim, São Paulo tem essa memória dessa revolução como uma coisa que lembra os heróis paulistas. Eles remetem ao heroísmo e à ideia democrática de São Paulo, de São Paulo defendendo a democracia. Mas a gente sabe que era uma manifestação, uma revolução com o intuito de tirar o Vargas do poder. que, aliás, tinha tirado um paulista, o Júlio Prestes, do poder. Tudo bem? Aí, claro, no ano de 1932, o Vargas, depois de toda essa pressão de ter que combater os paulistas nessa revolução, ele se apressa para fazer uma Assembleia Constituinte, ou seja, para escolher os deputados e senadores que vão, de fato, escrever essa nova Constituição para o país. Essa Constituição fica pronta em 1934, ela é promulgada em 1934, é votada as leis, né, é feita as leis por essa Assembleia Constituinte. Foi a primeira vez que uma mulher participou da Assembleia Constituinte, isso é bem importante falar. A Carlota Pereira de Queiroz, ela vai representar São Paulo na Assembleia Constituinte. Também a Almerinda, a Almerinda Farias Gama, que vai representar também as mulheres na Constituinte, na Assembleia Constituinte, vão ajudar a escrever essas novas leis. O que que vão, quais leis vão estar aprovadas na Constituição de 1934? Primeiro, que as eleições seriam diretas, eleições para o Senado, para os deputados e para o governo federal seriam eleições diretas. O povo escolheria diretamente os seus candidatos, como as eleições são hoje, né? Segunda questão, voto seria secreto para não ter mais o controle do voto, como tinha na Antiga República, na Primeira República, que era os coronéis comprando voto das pessoas, né? Trucando favores pelo voto. Isso não aconteceria mais, porque como o voto era secreto, os coronéis não teriam certeza se as pessoas, de fato, votaram em quem eles mandaram. Isso quebrava um pouco a política do café com leite, quebrava um pouco a antiga política da Primeira República, né? A política velha. Nesse período, depois da Constituição pronta, começa uma nova fase do governo Vargas. Então, a gente vai ver o Vargas governar em três fases. A primeira é o governo provisório, né? Que é aquele governo que ele prometeu que não ficaria no poder, que só ficaria até a Constituição ficar pronta. Que ele faz as leis trabalhistas e o Ministério do Trabalho. E aí a segunda fase, que é a partir da Constituição pronta, que é essa que a gente acabou de citar, que eu acabei de citar, que vai determinar o voto feminino e o voto secreto. A partir daí, vão ter eleições. Em 1934, tem a primeira eleição, com essa nova Constituição pronta, determinando que o voto seria secreto, direto e universal, ou seja, todos poderiam votar, inclusive as mulheres. É nesse momento que as mulheres finalmente conseguem sua emancipação política. Olha que coisa, né? Dentro dessa Constituição também vai ser determinado o ensino primário, gratuito e obrigatório. Isso é uma necessidade que o Vargas estava atendendo da indústria. A gente pensa, nossa, o Vargas vai criar escola pública. Durante o governo Vargas é criado, sim, escola pública primária, gratuita e para todas, e obrigatória, aliás. Só que era uma demanda, além da população, era uma demanda da indústria brasileira. A indústria precisava de uma mão de obra minimamente qualificada, que soubesse pelo menos ler e escrever para poder mexer, manusear as máquinas. Então, Vargas trata logo de atender essa exigência, essa necessidade da indústria, criando a escola primária obrigatória para todos os brasileiros, e gratuita. Mas, de qualquer forma, foi um avanço significativo para a educação brasileira nesse período. Outra questão vai ser a proibição das diferenças salariais no Brasil. Nessa Constituição vai estar proibido as diferenças salariais correspondentes a sexo, sexualidade, ou questões de nacionalidade, cor da pele, etnia e etc. Os salários têm que corresponder a funções iguais, funções parecidas. A Justiça do Trabalho foi criada nesse momento, por quê? Para facilitar o acesso dos trabalhadores a cobrarem que seus direitos fossem, de fato, colocados em prática. Então, a Constituição vinha com uma série de direitos, e os direitos trabalhistas que o Vargas tinha colocado em prática, antes mesmo da Constituição ficar pronta, lá no governo provisório. Para que esses direitos fossem, de fato, garantidos, precisava de uma fiscalização, né? E a Justiça do Trabalho vai ser isso. Os trabalhadores que se sentirem lesados, que acreditassem que o seu trabalho não estava dentro das regulamentações, eles iriam até a Justiça do Trabalho, entrariam com o processo contra a empresa, e é daí que vem aquela frase famosa, aquele conceito famoso de que os trabalhadores sempre vencem causas trabalhistas, porque a Justiça do Trabalho estava ali para diminuir as opressões que os trabalhadores sofriam, né? Os trabalhadores são a parte mais frágil da roda do capitalismo. Então, para defender os seus direitos, a Justiça do Trabalho foi implementada. Outra criação desse período do governo constitucional do Vargas é a criação de um programa de rádio, lembrando que nessa época o rádio estava sendo não criado no Brasil, ele já tinha chegado no Brasil antes, né? Uma década antes, mas estava sendo ampliado. A maior parte dos lares brasileiros tinham rádio, eles escutavam muito o programa de rádio, tinha o rádio novelas, o samba tocando nas rádios, então começou quase como um amor, uma paixão nacional pelo rádio nessa época, e o Vargas, muito esperto, vai utilizar o rádio para fazer as suas propagandas políticas, e ele vai criar um programa chamado A Hora do Brasil, que existe, aliás, até hoje, só que tem um nome novo, né? No período do Vargas mesmo já mudaram o nome, hoje é chamado de A Voz do Brasil, eu acredito que vocês já tenham ouvido esse programa alguma vez na vida, só não lembro, provavelmente. E ele é obrigatório, né? Ele fala, todos os dias passa A Voz do Brasil, falando sobre os planos do governo federal, o que aconteceu no dia, o que tem de notícias sobre o governo. O Vargas fazia discursos enormes no programa, todos os dias, no mesmo horário, as repartições públicas tinham que ligar o rádio para escutar os discursos do Vargas, porque era quase que obrigatório fazer isso. Tem, no final desse ano, né, o ano de 1934, vai ter as eleições, as eleições vão ser indiretas, a Constituição garantia que as eleições fossem diretas, mas que não a primeira, que a partir da segunda eleição, todas fossem diretas. Mas, como era a primeira eleição com a Constituição pronta, as eleições foram indiretas e quem votou foram os deputados e senadores. E qual foi o presidente eleito pelos deputados e senadores no ano de 1934? Tandandandam Vargas, Getúlio Vargas. Ele foi eleito indiretamente e continuou sendo o presidente. Então, ele já estava ali de 1930, aí até 1934, em 1934 tem uma nova eleição e ele governaria até 1938. Ele ficou de 30 e ia ficar até 38. Durante esse governo, esse governo constitucional, que vai de 30 e deveria ir até 38, mas vai até 37, então de 1934 até 1937, é o governo constitucional. O Vargas vai estabelecer todas essas regras no final do seu governo, em 1937, o Vargas dá um golpe de Estado no próprio governo, na própria Constituição, na própria estrutura que ele tinha acabado de criar. O Vargas vai criar um plano, vai bolar um plano, chamado Plano Coen, e ele vai dizer que interceptou uma ameaça comunista no Brasil, que os comunistas iriam tomar o poder, que tinha um grupo comunista no Brasil que iriam tomar o poder, que ele descobriu esse plano, que era chamado Plano Coen, e que ele precisava do apoio dos brasileiros para poder manter o seu governo, para manter os brasileiros na direção oposta ao comunismo, para proteger o Brasil dos comunistas. E aí, a população meio que com medo, eles tinham muito medo do comunismo, também a elite, com muito medo do comunismo, aceitam que o Vargas dê o golpe de Estado, um golpe civil, vamos dizer assim, porque ele vai ter apoio da população e vai meio... ele vai cancelar a Constituição que tinha acabado de ficar pronta, vai refazer a Constituição, essa nova Constituição não vai ser uma Constituição democrática, vai ser uma Constituição ditatorial, que vai limitar os poderes do Legislativo, praticamente ele vai fechar a Câmara dos Deputados e o Senado, e vai passar a governar sozinho, como um ditador. Então, o Vargas, o governo dele acabaria em 1938, mas, como ele não queria deixar o poder, um ano antes de acabar o seu mandato, como presidente, ele dá o golpe de Estado e, em 1937, passa para a terceira fase do governo Vargas, que é chamado de Estado Novo. O Estado Novo é o governo ditatorial do Vargas, que vai de 1937 até 1945. O Vargas fica sendo um ditador durante todo esse período. Então, ele suspendeu a Constituição promulgada, faz uma Constituição nova, outorgada, uma Constituição imposta, passa a perseguir todos os opositores, lembrando que o Vargas, nesse momento, vai fazer um programa de perseguição sistemática aos comunistas no Brasil, tanto que é nesse momento que aquele carinha que a gente estudou no módulo anterior, o Luiz Carlos Prestes, vai preso, ele que era o líder do Partido Comunista, líder não, ele fez parte do Partido Comunista, ele vai preso, o Vargas prende o Luiz Carlos Prestes, nesse período, durante o governo do Estado Novo, e passa a perseguir todos os opositores. Ele vai criar, nesse período, o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, no Brasil, para fazer propaganda do seu governo, para poder mostrar para a população que ele era o líder certo, que ele era o pai dos pobres, ele vai fazer propaganda de como ele protegeria a nação, ele vai, meio que, incentivar um nacionalismo exacerbado na população brasileira, então, o DIP vai criar cartilhas nas escolas para ensinar as crianças de como o Vargas era o trabalhador máximo do Brasil, ele que regeria a nação, ele levaria a nação à glória, vai ter propaganda do Vargas na TV, na TV, não, que não tinha TV, na rádio, vai ter propaganda do Vargas nas ruas, com cartazes, com a foto dele, em todos os lugares, todos os dias é para fazer, cantar o hino nacional nas escolas, nessas repartições públicas, ele vai utilizar o rádio, dentro do Departamento de Propaganda, também, para fazer os seus discursos, o Vargas vai ser um ditador bem no estilo fascista, né, que a gente estudou agora, um cara com apoio popular, e que vai, meio que, levar a população a esse sentimento nacional, de nacionalismo, mas, depois que a guerra começa, né, a guerra começa em 1939, o Vargas, ele não, não determina que o Brasil vai entrar na guerra, mas, claro, ele flertava com as ideias fascistas, ele flertava com apoio ao Mussolini, e ao Hitler, porém, os navios alemães derrubaram, né, alguns, os submarinos alemães, derrubaram navios mercantes brasileiros, assim como na Primeira Guerra Mundial, os alemães decidiram que iam interceptar, os navios comerciais do Brasil, que iriam para a Europa, e com isso, o Vargas teve que se posicionar na guerra, como ele foi atacado pelos alemães, o Brasil foi atacado pelos alemães, ele se posiciona dos aliados, né, e, a partir daí, o Vargas corta relações com o Eixo, corta relações com o fascismo, e passa a ser um líder nacionalista no Brasil, mas que era antifascista, vai saber, né, antifascista não muito, anti-Hitler e anti-Mussolini, ele ficou ali com raiva do que aconteceu, e nesse momento, ele manda tropas do exército brasileiro, da FEB, para, para os campos, né, para os campos de batalha lá na Europa, mandou para a frente da França, para a Alemanha, então o Brasil vai participar durante o governo Vargas, da Segunda Guerra Mundial. O Vargas, também, durante a sua ditadura, a ditadura do Estado Novo, ele vai criar a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, ele vai colocar, vai juntar todas as leis trabalhistas, num documento só, não sei se vocês já viram, é um documento bem grande, com muitas leis, que explicam bem detalhadamente, como é o trabalho no Brasil, quais são as leis que determinam o trabalho no Brasil, as diferentes categorias e etc. Isso foi uma vitória, na luta dos trabalhadores, por melhores condições de trabalho, mas o Vargas dava com uma mão, e tirava com a outra, né, no mesmo tempo que ele faz a CLT, ele proíbe a organização dos sindicatos, ou permite apenas os sindicatos que fossem aliados do governo, ele persegue os sindicatos que não escutavam o governo, que eram revolucionários, ele não permite, ele não permite que os trabalhadores façam greves, ele proíbe as greves, então, ele está dando, criando leis trabalhistas, mas tirando a capacidade dos trabalhadores de se mobilizar, isso era um fato. Dizem que durante o período do Vargas, dizem, não, os documentos dizem, né, que durante o período do Estado Novo, os sindicatos no Brasil eram sindicatos pelegos, ou seja, que na verdade não trabalhavam em prol dos trabalhadores, né, que não juntavam esforços em prol da melhoria das condições de trabalho, mas sim que atuavam em parceria com o governo para controlar os trabalhadores, né. O Vargas, no final de 1945, ele é acusado de corrupção, ele acreditava que o Brasil estava sendo injusto com ele, que ele nunca tinha sido corrupto, pelo menos esse era o discurso dele, e ele começou a perceber que o fascismo alemão tinha perdido a guerra, né, o fascismo e o nazismo tinham perdido a guerra, e que o mundo queria mudanças, que achava que a democracia era o caminho e que aqui no Brasil tinha uma ditadura. Começaram a criticar o Vargas por isso. O Vargas resolve deixar o poder. Então ele cria a lei de anistia, ele passa a permitir que os partidos políticos voltem a agir, né, a se organizar aqui no Brasil. Ele permite a vinda de pessoas que foram exiladas para o Brasil, que voltassem para o Brasil, né, que foram expulsas durante o governo ditatorial do Vargas. Ele permite que voltem e ele deixa o cargo dizendo que a democracia, então, deveria ser o caminho e que teriam eleições. Aí, em 1945, tem as eleições, quem vence é o Dutra, vai ser o governo Dutra, ele fica no governo, cumpre seu mandato de quatro anos, né, de 1945 até 1949, que vão ter as novas eleições. O governo dele não agrada muito a população, ele não vai ter um apoio popular muito grande e também vai ser acusado de corrupção. Então, entre os corruptos, ainda o Vargas tinha um apoio popular muito maior, pelo menos entre as pessoas que estavam sendo acusadas de corrupção, o Vargas tinha um apoio muito maior. Aliás, nunca foi confirmada a corrupção por parte do governo Vargas, então, não tenho como afirmar. E aí, em 1949, vão ter novas eleições, né, passou todo o governo Dutra, e quem é candidato novamente, vocês não acreditam, o Vargas. E quem ganha a eleição em 1949? o Vargas. O Vargas ficou de 1930 a 1945 no poder, 15 anos ininterruptos. E aí, ele deixa 4 anos no poder e volta de novo com apoio popular, com 80% da população votando nele, com apoio total. Como eu falei, ele era visto pela população como o pai dos pobres, e foi um período em que o Brasil, economicamente, se estabeleceu. Então, ele teve muito, mas muito apoio popular. Durante esse governo dele, essa fase do governo dele, que vai de 1950 a 1954, o Vargas foi um presidente democrático, ele manteve a democracia, a Constituição foi reestabelecida, já estava reestabelecida desde o governo Dutra. Ele vai receber apoio até de líderes de esquerda, até do Partido Comunista, Socialista no Brasil, e anarquistas. Ele vai ter um apoio grande. O caráter popular do seu governo era muito grande. Ele se dizia um nacionalista e populista, um governo populista em prol dos trabalhadores. A gente sabe que não é bem isso, né? Que sim, os trabalhadores foram beneficiados, mas a luta era dos trabalhadores e não do Vargas. ele vai criar nesse momento a Petrobras, a maior produtora de petróleo aqui do Brasil, né? Uma indústria nacional de petróleo. Isso vai fazer com que ele tenha um apoio ainda maior. Ele vai tirar essa foto icônica, essa foto aqui, ó, que ele está com a mão suja de petróleo e tinha uma campanha que ele fazia na rádio falando que o petróleo é nosso, o petróleo é brasileiro e tinha que investir na indústria nacional para desenvolver a economia do nosso país. E a gente não tinha que comprar petróleo de fora, a gente tinha que produzir o combustível aqui, né? E aí vão crescer as denúncias de corrupção durante esse governo dele eleito. O Vargas começa a ser visto na mídia, né? Pelo menos colocado na mídia como um corrupto e que tinham provas da corrupção dele e ele estava sofrendo ameaças até de morte e ameaças de golpes de Estado. Acreditava-se que o Exército queria tomar o poder durante esse governo eleito do Vargas. Como ele tinha prometido a democracia, ele começa a perceber que a situação não era favorável e no dia 24 de agosto de 1954 o Vargas sobre a ameaça de corrupção. Ele se suicida, ele dá um tiro no peito, ele é encontrado no Palácio, no Rio de Janeiro, com uma arma, um tiro no peito, morto, e uma carta de suicídio com a letra dele que é bem longa, né? Tem muita coisa de sendo dita, mas teve uma frase que ficou muito famosa do Vargas que diz assim, eu deixo a vida para entrar para a história. Então ele se considerava uma parte importante da história do Brasil e que a história iria poupá-lo dessas ameaças, dessas calúnias, segundo ele, de corrupção. Realmente a história nunca comprovou a corrupção, mas ele se suicidou e a gente não teve mais provas, mas existem grupos que dizem que ele não se suicidou, que ele foi assassinado, mas não tem provas, então a gente não tem o que fazer, né? Bom, pessoal, é isso, é muita coisa, eu sei, o governo Vargas, como eu falei, são 15 anos ininterruptos, mas 4 anos de governo são 19 anos no poder, é muita coisa que ele fez, foram muitos tipos de governos diferentes, mas deem uma lida, façam as atividades, façam a tarefa de casa que a gente corrigir juntos, tá bom? Fiquem bem, usem álcool em gel, e beijinhos, boa semana pra vocês, tchau, tchau!